Salve aí senhores, prazer, Dion Felizberto Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer um carregador de bateria Utilizando o tipo 35 Tá aparecendo aí ao lado os parâmetros dele De potência, amperagem e tudo Mas esse carinha aqui suporta até 25 amperes pessoal Com uma fonte de bancada, o regulamento de tensão dele Então você pega aí um alicate pessoal E pode abrir o pino Terceiro pino para um lado E o primeiro pino para o outro Pessoal, quem gosta desse tipo de conteúdo Se inscreve no canal, que eu sempre estou postando vídeos de fonte Carregador de bateria e outros projetos caseiros Então vamos começar a fazer aqui o projeto Senhores, pra quem não conhece ele O pino 1 é a base, pino 2 é o coletor E pino 3 é o emissor Vamos utilizar aqui um potenciômetro No caso aqui vai ser um projeto regulável Apenas com potenciômetro Não tem regulador de tensão como LM ou 7812 LM317 Pessoal, o potenciômetro é duplo Tá bom? Para mais resistência Nesse caso aqui vai passar uma corrente Através dele para fazer regulagem de tensão E regulagem de corrente Então você une o pino do meio Com o pino da direita E faz uma soldagem unindo um no outro no fio Vamos soldar o potenciômetro agora No primeiro pino Que é a base do transistor Não importa qual fio seja Pode soldar qualquer um Que vai ao potenciômetro O outro fio do potenciômetro Vai no pino do meio Tá bom? Do transistor Agora vou pegar um pedaço de fio aqui E vou também soldar No pino central do transistor Que é o coletor Onde vai entrar a tensão máxima E a corrente máxima Da fonte A ser utilizada Vou utilizar aqui para Fazer a saída Pessoal É Dois fios aí Um fio vermelho E um fio preto Pino 3 É a saída Positiva Regulada E o negativo Vai ficar por aqui Vou prender ele aqui Junto com esse pino central Só que ele não é soldado junto Não é soldado Você só prender aqui Para ficar mais Legal E bacana aqui Vou utilizar aqui Uma fita isolante Só para fixar Senhores Fazer o teste aqui Do projeto Para vocês verem Vamos precisar De um capacitor eletrolítico De 2200 microfarads Por 35 volts Pode utilizar até 4700 Para apenas um transistor Está de bom tamanho Mas lembre-se Para tensão mais alta De saída Utilizar sempre um capacitor Também equivalente a tensão Veja aí com a tensão Do seu tráfego Para ver se o capacitor Vai suportar o pico máximo dela Então o fio negativo Do capacitor Vai aqui no negativo Da garra Pode jogar a solda E caprichar Vou prender aqui O fio negativo A garra negativa No fio negativo Do capacitor E vou prender Esse outro aqui também Para ficar mais organizado Para quando a gente for Carregar a bateria Receber e ficar certinho Vamos utilizar Um dissipador de calor Pode pegar aí Um bom dissipador de calor Em alumínio Pode ser muito maior Que esse senhores Isso aqui é só para Mostrar aqui Como exemplo para vocês Pegar um parafuso E Acochar senhores Pode acochar bem Se o parafuso De trompar Tire pessoal Faça do outro jeito Mas acocha Tá bom Para ficar bacana A dissipação de calor Quem gostou Até aqui pessoal Deixa um like aí no vídeo Se inscreve no canal senhores Para o YouTube Divulgar esse vídeo Ó A fonte que eu vou utilizar Aqui para alimentar Tem 30 volts DC E vamos fazer a ligação Da tensão alta No circuito Então o positivo Vai nesse fio azul Que vai lá para o coletor E para o potenciômetro E o negativo Vai direto para o fio da garra E o negativo do capacitor Que é o fio marrom Lembrando que aqui São 30 volts DC Assim a gente consegue Regular Até 30 volts DC 1, 2, 3, 4 É 13.8 Até 14.4 Ou mais Então eu vou colocar Um multímetro aqui Para fazer a medição Para vocês verem Como é 30 volts DC Que eu estou ligando Na entrada de circuito Ó Tá aí senhores Ó 31.8 volts DC Você pode utilizar 18 20 25 Quanto mais alto For essa tensão Mais você vai conseguir É Corrente na saída Então eu vou utilizar Aqui uma carga Esse motor Para a gente ver aqui O circuito trabalhando Pessoal O material Vou colocar na descrição Do vídeo Para quem quiser anotar E fazer circuito Só que seguindo o vídeo Dá para fazer Bacana Senhores O outro multímetro Descarregou Então eu vou utilizar Esse macho multímetro Aqui para a gente fazer o teste Vamos ligar agora Na rede elétrica E vamos ver O circuito liberando Tensão e corrente Na saída Circuito funcionando Então basta girar O potenciômetro E a gente faz A regulagem de tensão De saída Tensão e corrente Já nesse caso aqui Como a gente está Utilizando Apenas um potenciômetro Para fazer a regulagem De tensão Vamos dizer assim Ele está regulando Mais a corrente Tá bom senhores Como não tem Regulador de tensão Ali 7812 Ou Lm317 Então o motor Já aciona aí Com 2.3 volts O motor está girando Pode ver ali O papelzinho funcionando Que eu botei Então quanto mais você Girar o potenciômetro Mais a tensão Mais você vai ter Um ganho de tensão Você tanto pode Utilizar esse projeto Como carregador Que eu vou já Deixar a tensão fixa Para vocês verem Como pode utilizar Em fonte de bancada Para leve consumo Ok senhores Sim pessoal É Esse projeto aqui Você tem que utilizar Para leve consumo Não pode ser um consumo Muito alto Tá bom Desculpa aí Muito alto Não pode Não pode queimar Por isso que eu pedi Você colocar dupla Deixei a tensão em 14 volts E vai ser essa tensão Que nós vamos carregar Uma bateria Quem gostou Deixa um like aí No vídeo senhores Para ajudar O criador de conteúdo A trazer mais conteúdo Para vocês E o YouTube Leva esse vídeo Para mais pessoas Vamos utilizar Essa bateria velha aqui Essa bateria Para a gente fazer Um carregamento Vamos ver Quanto é que está A sua tensão 10 volts Eu só tenho Bateria lascada aqui Viu Só bateria ruim 10 volts Vamos ligar O negativo Do nosso carregador Nosso circuito Carregador de baterias Lembrando que aqui no canal Também tem Fim de carga Automático Tem LED que acende Quando está carregado Tem um bocado de coisa aí Vou deixar até o final Uns vídeos Para você clicar E você assistir Já vai direto para o vídeo Também tem na descrição Está no canal Então atenção Que está na bateria 10.3 volts Descer Vamos ligar Na rede elétrica aqui Nosso carregador Nosso circuito Carregador de bateria E a tensão Já foi bem alta Senhores Já está em 15.3 Aí você pega E faz a regulagem No caso O motor Estava consumindo Mais energia Do que a bateria Que eu deixei Naquela tensão De 14 Em cima do motor Em cima do motor Tá bom Então você pode Aumentar Essa tensão No caso aqui Não pode passar De 14.4 Na bateria Então estou baixando Agora para 13.8 Quem gostou Pessoal Dá um joinha No vídeo Para ajudar Esse conteúdo Para mais pessoas Tá bom Então em 13.8 volts Pode deixar Em meia hora Uma hora Carregando Está de bom tamanho Temperatura Temperatura Dele Está normal Não aquece Tanto Quem gostou Se inscreve No canal E ativa O sino Para não perder Os próximos vídeos Pessoal Entra aí no canal Tem mais vídeos Estou deixando aí Os vídeos Que eu falei Para vocês De regulador De corrente De fim de carga De tudo Projeto de fonte Está tudo uns quadradinhos Aí dos vídeos Basta clicar E você vai para um dele Fiquem todos com Deus Se cuidem Valeu pessoal E você vai para um dele